Pois não, obrigado. Muito boa noite. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, era para ser apenas um depoimento na justiça, um momento importante da defesa, mas olha, esse depoimento do ex-presidente Lula acabou movimentando várias partes do país e repercutindo diretamente aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Os principais líderes dos partidos que apoiam o ex-presidente Lula acabaram indo para Curitiba e esvaziando um pouco aqui o Congresso Nacional. A comunidade de inteligência identificou movimentações intensas em várias partes do país. O presidente Michel Temer foi informado e aí ele aproveitou o momento para pedir um desarmamento de espírito. Paz, pregou o presidente Michel Temer. Olha, isso mostra que o ex-presidente Lula é sim uma liderança muito importante no país. Não é à toa que ele aparece como o primeiro nas pesquisas eleitorais. Os líderes aqui dizem que a novidade das últimas pesquisas é a subida de Jair Bolsonaro, que se consolida ali como o segundo na disputa. Agora, sobre a posição de Luiz Inácio, é um instante. Os líderes alertam que ele não deve ser candidato à presidência da República. E se for, vai enfrentar adversários que ainda não se colocaram e por isso não foram medidos ainda. Mas aqui ninguém diz que o ex-presidente Lula estaria politicamente morto. O que pode mesmo barrar a candidatura de Lula é a justiça. Se ele for condenado, como tudo indica, pelo juiz Sérgio Moro, e depois, em segunda instância, ele estará inelegível. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.